Agosto, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, marcado inclusive pela cor lilás, mal começou e as forças de segurança já registraram ocorrência desse tipo na região. É infelizmente, né? Na cidade de Itabirinha, preste atenção, um homem foi preso depois de ameaçar a ex-companheira de morte. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda cartucheira, eu vou chamar aqui Roberto Tomaz para trazer essa informação para a gente da querida cidade de Itabirinha. A informação, bom dia para você, Tomaz. Bom dia, Nico, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. É isso mesmo, Nico. A cidade de Itabirinha, ontem à noite, um disparo de arma de fogo foi o que chamou a atenção da população e eles acionaram a polícia militar para ir até o endereço citado depois que esse disparo foi ouvido e se tratava da casa de uma mulher que, segundo informações, havia terminado o relacionamento com esse homem que não aceitava o fim do namoro. Então, aí resolveu tirar a vida da mulher e estava fazendo várias ameaças contra ela e ontem à noite, cabeça quente, foi até o endereço e fez um disparo em direção à casa. A polícia militar foi chamada, portanto, já passou a fazer um patrulhamento específico para poder tentar encontrar esse autor e foi encontrado, sim, na porta de um comércio, de um bar. Ele estava dentro de um veículo pronto, segundo os militares, para fugir para alguma cidade aqui do leste de Minas. Mas ele foi abordado pelos militares, depois desceu do veículo, passou pela revista e a arma não foi encontrada. Ele também não soube explicar o que teria acontecido. Mas aquela conversa mais intimista da polícia militar conseguiu ouvir uma pessoa que estava ali próximo, falou, ó, ele jogou alguma coisa no meio do mato. Aí a polícia foi até lá e encontrou essa arma que você vê aí na tela, fez a apreensão do objeto e também a prisão em flagrante do homem, que agora vai responder pelos crimes de ameaça e também as agressões contra a ex-companheira, Nicolamé. É aquela arma que chucha, que estreia na ponta lá, Tomás, ó. Coloca um monte de coisa, por isso chama cartucheira, né? Faz estrago do mesmo jeito. Tomás falou uma coisa interessante aqui, né? É cabeça quente, gente. É um dia de cabeça quente. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho está de volta. Deixa a imagem aí, Jairão. A pessoa tem um dia de cabeça quente, sabia? Fala um minuto de bobeira, né? Assim, ó, eu tive um minuto de bobeira. Aí um pouquinho que a cabeça está quente, a pessoa faz uma coisa fora da curva e costuma enrascar o resto da vida, né? Por um minuto de vacilo. É, mas fazer o quê? Fazer o quê?